Olá pessoal, mais uma semana de Viva Bem, retratando conhecimento, história e tudo aquilo que te ajuda a viver bem e muito melhor. E no episódio de hoje vocês vão conhecer um espaço super especial aqui da cidade de Quixaramumbim, que é a escola profissional Dr. José Alves da Silveira, que há mais de 10 anos vem disseminando conhecimento, criatividade e tudo aquilo que transforma realidades por meio da educação. Até porque a educação é a arma mais poderosa para transformar a realidade, não é isso? Já dizia o grande filósofo. Mas hoje, especialmente, vocês vão conhecer um casal super charmoso, inteligente, envolvente e que com certeza vai encantar o coração de vocês. Vocês conhecerão o casal de Miss e Mister Epejás 2023, eleitos no último sábado, dia 16 de setembro. E vamos lá conhecer eles e também a estrutura da escola, né? Vamos lá! Olá, pessoal! Em mais uma semana de Viva Bem, como eu falei para vocês, eu entrevistarei o super casal de Miss e Mister da escola profissional de Quixaramumbim do ano de 2023. É eles que foram eleitos em um evento lindíssimo, realizado no último sábado, 16 de setembro, na quadra da escola. Queridos, bem-vindos ao Viva Bem! Para mim é uma honra entrevistá-los aqui. Vitória Calista e Henrique Costa foram os eleitos da manhã de sábado. Agora, conta para mim, Henrique, como foi para você ganhar essa faixa de Miss e Mister? Conta para a gente um pouco da experiência do concurso. Foi uma coisa, assim, uma experiência muito diferente. Minha sala toda estava vendo, minha mãe. Foi um momento muito especial, assim, por tudo que tinha acontecido, por todos os treinamentos. Foi uma sensação incrível ter recebido a faixa naquela hora do... Do anúncio, né? Do anúncio. Foi muito divertido. Muito divertido. Henrique, você é estudante do curso técnico em administração, né? Por que você escolheu esse curso aqui na escola? Porque, assim, o curso de administração, ele engloba todas as áreas. Eu acho que é legal cursar administração por isso. Ele pode abrir as portas para todas as áreas. Muito bem. E se você tivesse que dar uma dica para um estudante que quer cursar administração, qual dica seria essa? Escolhe o meu curso por conta disso e disso. Você diria o quê? É meio irônico, porque eu não gosto muito de ler, mas você tem que ler bastante. É muita teoria. Muito bem. É isso aí, Henrique, né? E essa Vitória Calixto, a nossa Miss Epejá 2023. Sim. Vitória, conta um pouco da sua experiência para a gente. Como foi ganhar essa faixa? E conta para a gente como foi. Nossa, foi um momento incrível, certo? Tinha muita gente me acompanhando de casa, aqui no colégio. Tive o apoio das minhas amigas, Ana Clara, Evelyn, Sofia, Soraya, Gabriele, Sibeli, enfim, gente. Emily também. Foi um momento incrível. Eu contei com todas elas. Desde antes, quando novinha, eu sempre gostava muito desse mundo Miss. Participei também de um concurso, que foi o Miss Kishirama Bincene Betim, certo? Fiquei em segundo lugar. Conquistei o título, indo a porto ele, o título de primeira princesa. E, nossa, foi... Aqui, com relação ao colégio, foi uma experiência incrível participar de tudo isso. Porque eu tive o apoio da senhora também, do Willem e de todo mundo. Muito bem, Vitória. Quando você foi anunciada como Miss e a Pejaza, o que foi que você sentiu naquele momento ali? Ai, não sei. Nem descrever porque, assim, foi um misto de emoções. Eu creio que para mim, para o Henrique, não era algo que estava nítido, assim, sabe? Por mais que as pessoas dissessem para mim, nossa, você é uma menina muito bonita, muito bacana ver você nesse meio. Mas, assim, eu sou bastante insegura com relação a algumas coisas. Mas foi um momento incrível e, a partir dali, eu consegui me dar conta de que eu tenho o poder, certo? Tenho o poder em mãos. Isso. Os dois têm, gente. Olha, sei nem o que dizer. Vitória, então, você cursa edificações aqui na escola. Isso mesmo. Mas conta para a gente, por que edificações e não informática, talvez nutrição? De início, eu vou até confessar. Eu não pensei, assim, em algum curso daqui. Na verdade, eu pensei, no finalzinho, em edificações, porque o meu tio, ele estava cursando o curso de engenharia ambiental. Aí, eu comecei a me espelhar com relação a isso. Aí, eu pensei, por que não edificações? E é uma área que abrange diversos meios. Inclusive, quero mandar um beijo para a tia Adriana, a tia Paula. Um beijo para todo mundo aí de edificações. Muito bem. Henrique, me conta uma coisa. Oi. Quem te incentivou a entrar nesse mundo de desfiles? Como foi que você passou o processo de entrada? Então, o pessoal da minha sala me apoiou muito. Pediram para eu entrar lá. E eu fui. Pois é, não gostei muito dessa. Ah, o que você sentiu lá na hora? Ah, anunciaram Henrique Costa. Foi eu que anunciei, inclusive, pessoal, o resultado. O que você sentiu? Eu estava muito, eu pensava assim, nossa, será que vai ser eu ou ele? Porque o segundo colocado também, ele podia ganhar. Ele tinha potencial de ganhar. Mas, na hora, eu só consegui olhar para o pessoal da minha sala, minha mãe. Eu pensava, se eu ganhar, vai ser uma felicidade muito grande que eu vou levar para eles. E foi algo assim, estrondoso, né? Quando eu recebi a faixa, eu queria falar com o segundo colocado e o Mr. que estava entregando a faixa. E quando ele me entregou, eu queria falar com ele. Só que aí o pessoal da minha sala tumultou e foi aquela felicidade. Foi incrível. E fica muito visível no vídeo que é uma pessoa agarrando e você querendo abraçar um e outra pessoa entrando. E foi aquele tumulto, né? Foi. Foi uma alegria. E você pretende seguir nessa carreira e, de repente, tentar um Mr. Tim que cheira a mumbina? Quem sabe? Não sei. Eu pretendo, eu pretendo. Pretende? Mas por que? Acendeu o negócio dentro de você? Como foi que se deu isso? É, acendeu. A sensação é muito boa de correr atrás, de treinar, de procurar roupa, de ter a felicidade de levar o troféu, no caso, a faixa. Para todo mundo que veio te acompanhando desde o início. Eu que, quando era muito pequeno, tinha autoestima muito baixa. É uma realização. Muito bem. E você, Vitória? Eu sei que você já vem de um longo processo, já teve outras experiências fora da escola e aqui na escola também, inclusive. O que você aprendeu em cada obstáculo que você encontrou? Eu aprendi, primeiramente, que devemos ser humilde com todas as pessoas em qualquer ocasião. Ser principalmente muito forte, muito resiliente. saber espalhar positividade e, principalmente, saber se destacar, sem precisar pisar em outras pessoas, correr atrás dos seus sonhos e ser uma pessoa boa com todo mundo. Eu aprendi, principalmente, com você. Você ganhou a faixa de Miss Popularidade. Para você, qual é o real significado de uma Miss Popularidade? O que é uma Miss Popular? Popularidade, para mim, se resume à visibilidade. Você é bom, você é visível para outras pessoas, perdão, a partir do momento em que você é bom, a partir do momento em que você é uma pessoa boa para elas, sabe? E isso traz visibilidade para você, por conta que, através das suas ações, dos seus gestos, das suas falas, você consegue acolher outras pessoas e isso te dá olhos. A Sertão TV resgatou, do fundo do baú, um clássico dos anos 60, que ficou eternizado para sempre na nossa memória. Jenny é um gênio. Tony Nelson é forçado a aterrissar em uma remota ilha do Pacífico. Lá, ele encontra uma garrafa estranha que é levada para a praia. Quando ele abre, sai um gênio chamado Jenny, com um piscar de olhos e um balançar de cabeça. Bárbara Eden fará seus sonhos se realizarem. Jenny é um gênio. Sexta, às 19h30. Horários alternativos, segunda e quarta, às 15h30. Canal 180 da Prisanete, matando a saudade com você. Sertão TV. A nossa TV. Sempre perto de você. Olá, meu nome é Erika Moraes, eu sou de Madalena, Sertão Central do Ceará e também estou ligada aqui na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. De novo, a Brisanete, mais uma vez, tem os clientes mais satisfeitos do Brasil, segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisanete agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. Brisanete. O futuro ao seu alcance. Seleção Contratação. Seleção Contratação. A Cocalque permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente, já somos mais de 4 mil colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do Cine DT de Kixeramubim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são Ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalque, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalque. É luz, é calor, que vem do coração Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão O povo que vive aqui, confia no trabalho pra avançar Pra cantar alto e dizer Eu tenho orgulho do Ceará A gente cuida pra avançar Esse é o Ceará Abraça a nossa gente Isso é muito Ceará Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar A gente cuida pra avançar Esse é o Ceará Abraça a nossa gente Isso é muito Ceará Governo do Estado Cuidar das pessoas Avançar o Ceará Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Kixeramobim Agora O seu portal de notícias Venha conhecer Acesse kixeramobimagora.com.br Acesse kixeramobimagora.com Henrique, conta uma coisa pra gente Esse seu look que você utilizou no último dia do concurso Que foi na final, quem te orientou? Você recebeu ajuda de quem nesse processo do concurso? Então, foi muito engraçado que no dia anterior eu tava testando várias roupas lá em casa E eu tava em ligação com o pessoal da minha turma Então eles que me auxiliaram a escolher minha roupa Nessa escolha E você, Vitória, eu sei que tem toda uma surpresa por trás desse seu look E foi uma mega montagem, uma arquitetura aí Uma arquitetura de roupa é ótima, né? Teve toda uma preparação, me conta, conta pra gente esse segredo, essa surpresa Se eu contar, acho que vocês nem vão acreditar Mas o meu look é composto por peças, certo? Mas deixa eu contar desde o iniciozinho Há um tempozinho atrás, eu tinha achado essa roupa, esse vestido em casa Aí eu comecei a experimentar Aí eu desfilava pra um lado, desfilava pro outro Isso depois de ter ocorrido o desfile do CNB Aí o que acontece? Eu me deparei diante dessa situação Gente, no momento eu não tenho verba pra poder investir na roupa Aí eu fui com o que eu tinha Aí como é que eu fiz? Olha, gente, essa peça que eu tô É um corset Tô com um short, luvas e uma capa Simplesmente eu montei a roupa e eu fui Fui com o que eu tinha Dei um show, certo? E vale ressaltar principalmente Que eu tive a ajuda de muitas pessoas boas do meu lado Que seguraram na minha mão E disseram pra mim ser forte Por conta que o momento exigia força principalmente Muito bem Henrique, e sobre o seu emocional? Como é que você ficou no dia? Foi a sua primeira experiência em desfile ou a segunda? Foi a primeira A primeira experiência O que foi que você sentiu, assim, o emocional, a emoção? Você fala no desfile Sim, no desfile, no dia, na hora Porque teve um processo de ensaio, de preparação Mas no dia como é que você tava? Bateu uma ansiedade? O que foi que você sentiu no dia? Bate aquela ansiedade, mas por incrível que pareça Eu tava muito feliz de ter ocorrido toda a preparação E naquela hora pra mim tava muito feliz Eu tava bem de estar lá desfilando De ter ocorrido tudo que... De treinamento E lá, quando eu olhei pros jurados Eu tava, tipo, olhando pro olho deles E, tipo, olha aqui, ó Essa pessoa pode me dar a vitória, mas ela é minha amiga E foi sensacional, uma experiência incrível Muito bem Qual foi uma frase que você escutou ao longo desse processo de preparação Que marcou você? Pode ser, de repente, uma frase boa Talvez não tão boa assim Porque varia muito, né? Não tem uma frase Escutar o seu nome, gritar o seu nome Ah, vai dar certo Ah, não vai dar certo, Henrique, sai daí A frase de todo mundo Quando a gente tava dentro lá da cabine E falaram, Henrique Cavalcante Pra mim aquilo ali era, tipo, agora é seu momento Vai lá, brilha e dê seu melhor E deu tudo certo? Deu tudo certo Qual dica você dá pra aquelas pessoas que querem ter a sua primeira experiência em passarela? É, o principal é ter que ir Seja que se você não ganhar de primeira Ou não tiver roupa, não tiver emocional Você tem que ir até conseguir Muito bem E você, Vitória? Se você tivesse que dar uma dica Pra uma menina que ainda não desfilou Que quer ter a sua primeira experiência Esses desfiles escolares Que ocorrem nas escolas Eles são positivos pra amadurecimento Pra posteriores concursos? Sim, claro Claro A dica que eu dou, principalmente É que você, menina Que sonha em ser uma missa Chegar dentro das passarelas É primeiro começar Em um colégio Procurar, principalmente, estudar bastante Uma dica que eu dou É que todos nós Tenhamos que ser, né Principalmente, dotados de conhecimento Pra que, assim, possamos nos destacar Em tudo, né Em que for submetido a nós Então, estudem Sobre passarelas Sobre missas Sobre todo esse mundo E vão Bem a carasar E simplesmente vão Isso, vão Arrisquem Muito bem Ô Henrique Pra você, qual foi A parte mais desafiadora De entrar no Mister Pejazz Pra concorrer? Foram os ensaios? Foi a questão da passarela? Escolher os looks? Foi aprender sobre postura Sobre como andar Como se portar Qual foi o seu maior desafio? Tenho um maior desafio Bem evidente pra mim É o sorriso Pra mim é muito difícil Foi muito difícil Graças a Deus Depois de ter desfilado Agora é mais fácil pra mim sorrir Que foi aprender a sorrir Pra desfilar Foi muito complicado Aí vai falar A técnica que você utilizou Pensar nas pessoas Que eu gosto Muito bem Aí se deu todo um Todo um gás Pra sair o sorriso natural Muito bem E você Vitória Qual foi o desafio Que você enfrentou Desde quando você começou Você começou em Pauana Desfilar Se eu não me engano Ao certo Foi em 2022 2021 pra 2022 Mas quando eu novinha Eu tinha participado De um concurso mirim Fiquei em segundo lugar Também E assim Um desafio que eu enfrentei É a questão da autoconfiança Quando mais nova Eu sempre tive problema Pra poder confiar em mim Mas quando eu entrei nesse mundo Tive também Muitas derrotas Assim entre aspas E nossa Eu me abalei bastante Porém Eu consegui ser forte Me estabelecer E montar Uma autoconfiança Ouvir frases de pessoas Que eu vou levar pra vida toda Porque foi Em todos os momentos da minha vida Eu necessitei Ouvir tudo Pra que hoje Eu pudesse Estar aqui E carregar A faixa que eu carrego Mais uma super produção Pra você matar a saudade Na telinha da Sertão TV Darren Steffens É um jovem executivo De uma agência publicitária Que Quando sai em lua de mel Com sua esposa Samantha Steffens Descobre seu segredo Ela É uma feiticeira Com poderes mágicos A Feiticeira Uma série de sucesso Que conquistou o mundo Agora disponível Para você No canal 180 Da Brisa Net HDTV Sábado As 14h30 Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Alô galera Eu sou Chiquinho Alexandre Esse é o meu amigo Iramada Percussão E nós estamos na programação Da Sertão TV A TV que é feita pra você Sertão TV Feita para você De novo A Brisa Net Mais uma vez Tem os clientes Mais satisfeitos do Brasil Segundo a Anatel E é líder Em todos os estados pesquisados A Brisa Net Agradece a todos Que acreditam No nosso trabalho Ah E pode comemorar também Viu Afinal Essa conquista Também é sua E de todos Que voam Com a melhor internet Do país Muito obrigado Brisa Net O futuro ao seu alcance Sertão TV Feita para você Esta é a Canudos FM 106,7 Emissora Pertencente A Fundação Canudos Integrante do sistema Maior de comunicação Canudos FM Arquifica Olá Lhe apresento O Sr. José Ele assumiu A empresa da família No ramo de Merciaria E assim como Seu avô e seu pai Se acostumou a fazer Quase tudo sozinho E perdeu o controle Mas ele não tinha Tempo de criar Novas ideias Para expandir seu negócio E controlar o dinheiro Foi aí que o Sr. Tito Apresentou a assessoria Que estava recebendo De seu escritório De contabilidade Assiste Com Tito disse Que Assiste Com Descobriu uma forma Para diminuir Sua carga tributária Agora ele estava Pagando menos impostos E tudo dentro da lei Além de controlar Gastos e contas Então José Procurou logo Assiste Com E fechou seu contrato Agora ele tem mais tempo Para estar com a família E buscar novas ideias Para o seu negócio Faça como José Vem para Assiste Com Conheça nossos planos E tenha a melhor Acessoria da região Acessoria da região Qual emoção você sentiu Quando disseram E a Miss Zé Pejás Zé Pejás Zé Pejás Zé Pejás Zé Pejás Zé Pejás Vitória Calista O que foi que você sentiu? Eu senti um alívio muito grande Mas também Muita gratidão Certo? Poder estar naquele momento Com todas aquelas pessoas Pessoas que eu amo demais Que eu quero levar Para a vida toda Foi um misto Certo? Tive ansiedade também Foi um momento Foi toda uma junção de coisas Isso Foi uma junção de coisas Enrique Essa foi a sua primeira experiência Sua primeira experiência Você saiu vitorioso E para você O que é um misto em essência? Em essência? Sim O que é ser um misto de verdade? Melhor especificando a minha pergunta Para mim ser misto É exalar confiança É ver que aquelas pessoas lá estão sérias Estão lhe julgando E é isso Elas estão julgando E você tem que ir lá dar seu show E você Vitória Qual característica toda miss deve ter Para ter sucesso? Representatividade Toda miss tem que saber representar Tem que saber principalmente Exalar a autoconfiança Essência Saber acolher as pessoas Ter humildade com todo mundo Certo? E principalmente Ser caridosa Na verdade Muito bem E pessoal Mudando um pouco aí De cenário Mudando aí um pouco de figura Vamos falar sobre a escola Certo É muito desafiador Estudar em escola profissional Muito Não é isso? Como vocês Falariam Dessa experiência De Viverem o tempo integral De uma escola profissional Como é para vocês? Assim A escola profissional Aqui Está abrindo para mim Diversas portas Eu acredito que iria abrir Outras e outras e outras Eu já vim de um ensino Certo Integral Que foi lá na escola agrícola Cheguei aqui Isso Cheguei aqui Eu já sabia como era mais ou menos Essa rotina E para você Que quer entrar aqui Vem Porque a nossa família Ela vai te acolher Ela vai te dar todo o apoio Vai te abrir portas Possibilidades E principalmente Te dar um curso técnico Muito bem Que tem essa qualificação profissional Isso Exatamente Você se identifica com o seu curso Que é a edificação? Sim Nossa Adoro demais Adoro muito Muito Uma matéria Que eu gostei bastante Foi a ST Gente de segurança no trabalho E se possível Quero seguir com ela Ou até mesmo Cursar direito Marketing Jornalismo Tudo Tudo que deve me fazer Eu estou fazendo Muito bem Muito bem E você Henrique Como é para você Essa experiência Do tempo integral Na escola profissional Então Eu vim de escola pública Período normal Não era integral E vim para a profissional Foi uma virada de jogo Na minha vida A profissional Disponibilizou para mim Vários momentos Vários aprendizados Várias dificuldades Que fizeram ser Quem eu sou agora E para mim O curso técnico É o que te traz A vida profissional De emprego Disso tudo Vários conteúdos Várias ramificações Você tem aquela Qualificação por trás E o aspecto humano Como é essa Questão das relações Para você Aqui na profissional Você lida com todo mundo Aqui os professores Eles são bem mais amigos Que você Com você Eles são bem mais próximos O laço com você Com seus amigos É tipo É mais que irmão É uma coisa Do coração mesmo Todo mundo aqui Os funcionários E tudo que você aprende aqui É o que te constrói Para a vida adulta Muito bem E nesse processo Tem um projeto Na escola Que é o chamado Professor Diretor de Turma Não é isso? Para você Qual a importância E como esse projeto Ajudou você? O projeto Diretor de Turma É quando um professor Ele está na sua sala Mais próximo Ele leva os problemas Da sala Para a gestão Para os outros professores E assim O meu professor O Romulo Adriel O diretor de turma Ele é incrível Ele está sempre próximo Da gente Mesmo ele sendo frio Ele é incrível Isso ajuda muito A gente se comunicar Com a escola Da nossos problemas Isso tudo E buscar uma solução E crescer E você Vitória? Esse projeto Professor Diretor de Turma Qual foi o impacto dele Na vida da sua turma Na vida das pessoas Da sua turma E na sua vida Certo Bom, meu diretor de turma É o Emanuel E que acabou de explicar Como é que funciona Todo esse processo Beijão, tio Olha, nossa É incrível ter Esse diretor de turma Que eu tenho Ele me auxilia demais Auxilia toda a sala É muito amigável Com todo mundo Certo Ele sabe principalmente Como tratar A gente E a tratar também Os nossos problemas É uma pessoa maravilhosa Que eu adoro demais É um pai pra mim Certo E no mais é isso Ter um diretor de turma É ter um pai Do seu lado Que vai te auxiliar Que vai te entregar Metodologias Pra que assim Você possa solucionar Problemas Na sua vida Na escola Na sua comunidade Em todo o ambiente Que você frequentar Toda quinta-feira A partir das 9h30 da noite Você confere matérias especiais Curiosidades E temas importantes Dos principais programas Da Sertão TV No espaço livre Um conteúdo diversificado De produção própria Do canal 180 Não perca Sertão TV A nossa TV Sempre perto de você Olá pessoal Eu sou o Léo Lima E estou aqui na Sertão TV A TV que dá espaço Para os músicos Sertão TV Que é feita pra você Sertão TV Feita para você Se na sua casa Sua conexão É um filme de terror Bota fibra Vem pra BrisaNet Assine 300 E leve 500 MB Mais Conecta Mais E Brisa Music E aproveite a melhor conexão Do Nordeste BrisaNet Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará Repórter Ceará O seu jornalismo de todos os dias A informação em tempo real Para todo o Estado Política Esporte Entretenimento Vídeos E muito mais Acesse Repórterceará.com.br Quando nasce um filho Nasce junto muitos planos O plano de ser presente E acompanhar todas as descobertas O plano de ver de perto Os primeiros passos O plano de mudar a vida Para oferecer A melhor infância possível O plano de experimentar Esse maior amor do mundo E mesmo sabendo Que a maioria das coisas Não vão sair como planejado Porque criança Parece mesmo Que anda de mãos dadas Com o imprevisto E nos surpreendem A toda hora Tem um plano Que a gente não pode abrir mão O plano de cuidar bem Eu escolhi cuidar junto De quem olha por completo Para a saúde Assim como eu olho Para essa missão Que é a paternidade Meu plano É ser o melhor pai Que eu puder O nosso plano É Unimed Ceará Unimed Ceará Querer bem Para cuidar bem E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui na Escola Profissional nós temos um currículo bem diversificado, que nós temos a base comum, nós temos a base técnica, nós temos também a base diversificada, não é isso? E quando eu falo de curso técnico, nós temos o coordenador de curso e tem também o professor que é da base técnica, né? Qual a importância dessas duas pessoas para vocês, para a formação de vocês? Bom, primeiro quero falar aqui um pouco da Adriana, tia Paula também. Nossa, pessoas maravilhosas que me auxiliam e toda a turma principalmente, que estão buscando nos preparar para que possamos entrar dentro do mercado de trabalho com todo o conhecimento que um edificador precisa para poder construir não só qualquer ambiente com 80 metros quadrados, mas uma vida. Com certeza. E você Henrique? Você também tem duas pessoas aí que auxiliam esse processo da base técnica, né? Como é a relação de vocês? Qual a importância deles à frente do curso? Então, meus professores de curso são o Jefferson e o Assis. Para mim, eles são como os meus pais. Eu não tenho pai, entendeu? E para mim eles são meus pais. Eles ensinaram tudo como eu me portar em um ambiente de trabalho, ser um administrador, entendeu? Me portar bem, conhecer as pessoas e desenvolver novos laços. Muito bem. Agora, eu quero colocar uma parte mais prática aqui nessa entrevista. Vamos. Eu queria dicas de passarela, de como se portar, de como caminhar, de como fazer essa entrada, de como assim, sabe? Toda essa situation. Eu vou começar primeiro pedindo as dicas do Henrique, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá, né? Agora vamos aprender com você a como ter uma boa passarela de míster. Vamos lá. No meu caso, é míster, mas com a Vitória daqui a pouco mais, você vai dar deixando dicas aí para os garotos. Certo. Qual é a primeira dica, assim, que você dá? Vamos lá. Deixe os pés paralelos aqui. Olha. Paralelos com ombro, é isso? É isso. Olha, eu sei, viu? Estufa o peito. Eita, para quem não tem, fica difícil. Vai dar certo. Bora lá. E agora vai andando. Vai andando, normal, paralelo. Paralelo. Ombro, como é que fica a questão do ombro? É tudo parado assim como eu? Não, ombro é balançando sempre. Balançando sempre. É. E paralelo. Isso. Pisa com o calcanhar. Pisa com o calcanhar, rapaz. E a partir da frente, sorriso sempre. Bem assim, né? É. É? Agora demonstra para mim como é que você faz. Pode segurar aqui para mim. Agora ele vai demonstrar. Segura para você aí. Na hora. E vamos aí com o Henrique Costa, rapaz. Ele vai mostrar para a gente como é que faz agora. Vitória, agora é com a gente. Eu já estou de ponta de pé porque eu preciso de um salto. Muito bem. Que seja imaginário e você vai me dar dicas agora. Seguir suas dicas aqui, né? Pronto. Vamos começar com a entrada. Olha. Entrada máster. De lado. De lado. Vou de lado. Isso. Mas pode virar para o outro se quiser. Pronto. Aí vem com a posezinha, ó. Olha. E faz toda essa coisa com elegância. Isso. Sobe a mão. A missa é composta de elegância. Rapaz. O babá está sério. Fortíssimo. Isso. Coloca um pezinho para frente. Isso. Pezinho para frente. Agora eu vou embora. Puxa, puxa e vai embora. De forma elegante. Isso. Sempre pisando com a parte da frente do pé. E a questão do olhar, da expressividade, como é que a gente faz? Salud. Não. Primeiramente que em paradas você sempre tem que dar aquele carão. Mas nunca esquecer de sorrir porque a missa é composta por simpatia, né? Por simpatia, elegância. Muito. Isso mesmo. Por simpatia. Principalmente ter um gingado de cintura que acompanha os ombros. A perna e os braços, principalmente. E ter postura acima de tudo. Muito bem. Agora eu vou deixar com ela para demonstrar tudo isso que ela disse. Pode ser? Vamos lá, Victoria? Vamos. Vamos lá, né? Vamos lá. E agora com vocês em um desfile super técnico para ensinar vocês de casa como é que faz. Vitória Calisto e Henrique Costa. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui no Viva Bem da Semana. Quero dizer que tenho muito orgulho de vocês, da trajetória que vocês traçaram. E desejo todo sucesso do mundo que vocês conquistem muito além de uma faixa. Porque a verdadeira essência de uma miss e de um mister é a humildade, a inteligência, é a busca por conhecimento, amadurecimento. E é, sobretudo, o gosto pela gentileza de tratar bem as pessoas e a si mesmo. Nosso muito obrigado por terem aceito participar do nosso convite, tá certo? Muito obrigado a você também, Rayane, a você também, Vitória, a todos os telespectadores. E tchau, pessoal. Enfim, pessoal, no mais, mandar um beijão para todo mundo, toda a minha família. Um beijo para a senhora, a tia Rayane, para você também, Henrique. Muito bom estar aqui do seu lado. E um beijo e até o próximo Viva Bem. E até o próximo Viva Bem, na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.